22 de dezembro de 2016 Começa a contagem regressiva Para por tudo ir no seu lugar Afastaram-se de mim como o diabo tem medo da cruz Ele, o mais terrível Vem sempre perseguindo os que já são meus A vida de cada um daqui para frente Vai depender Se vier fazer a minha vontade E não a de um que se diz servidor meu Esses que vêm distorcendo o que os profetas escreveram Todos serão réus meus A embarcação que recebe os meus convidados De nenhum desses que vem me enfrentando Jamais terei piedade Sei quem são os meus e os que não são mais E os que não mais me pertencem É por isso meu filho, esse teu sofrimento São alguns desses que vêm sempre te enganando Dizendo o que não deviam A pessoa que quando vê um filho meu Ele já conhece Então bate o ciúme e a inveja Querendo destruir esta obra Que por mais de centenas de anos Outro não poderia ter escrito Estes assuntos tão sagrados Um simples homem como tu és diante de mim Jamais teria esta sabedoria Que estás tendo Por isso quando um deles começa a ler Fica enraivado Por não ter esta capacidade que tens Hoje meu filho começa a contagem regressiva Para pôr tudo no seu lugar Conforme eu criei Que não havia o intruso Ele já foi o meu melhor anjo Hoje é um revolucionário Fazendo de tudo para acabar com os meus mandamentos Leis que deixei para serem cumpridas E não tirar um só tio Da minha santa palavra Quando eu mandei O dilúvio não foi Para destruir O que eu criei E sim acabar com a má semente Onde os homens e mulheres Só faziam o que não deviam E hoje faz pior Como é que vou deixar Os meus filhos vivem sofrer Virem sofrer Veja que não são Só os mais fracos São pessoas Que vem te ajudando Meu filho Papa Pedro II Olhe que são bem poucos Dos teus parentes Que vem reconhecendo Que tu és o enviado meu Por isso Que foi escrito Que nem todos que vem Batendo no peito Senhor 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 Serão salvos Esses São os que Vêm me aborrecendo Querendo corrigir A pessoa Que vive A me servir Espírito Santo E Papa Pedro II O que diz aqui na Na mensagem Não só os mais fracos Mas pessoas Que tinham vontade de ajudar Eu ouvi da boca de um Que disse Tudo que eu vou Fazer agora Eu vou te ajudar Foi a pior coisa Ele disse Foi a pior coisa Eu dizer aquilo Aí distorceu tudo Estava tudo certo Foi só dizer que ia me ajudar Acabou É isso que o bicho Vem atrapalhando Os planos de Deus Não é só Financeiramente Mas os planos de Deus Eles lê E vê Que o homem Não tem capacidade De escrever Por sua cabeça Um assunto desse A embarcação Que eu também Não sei o que é Que vai embarcar Os meus escolhidos Jamais ele terá Piedade dos outros É porque É uma coisa tão real Quando Noé fez a arca Só a família dele Que embarcou E o restante O dilúvio Matou tudo Agora Ele vem fazer Uma limpeza A embarcação Que recebe Os meus convidados De nenhum desses Que vem Me enfrentando Jamais terei piedade Sei quem são Os meus Que não Que não Hais Aliás Sei Quem são Os meus E os que não São mais Não há mais Me pertence É por isso Meu filho Esse teu sofrimento São algum desses Que vem sempre Te enganando Dizendo que O que não devia Pra ver É o derrotado Só que na mão de Deus Não tem Essas pessoas Não tem resistência Ele se acaba Por si próprio É triste A gente Estar escutando Lorota Dos outros Enquanto a gente Está fazendo Serviço Sério Serviço Pra Deus Eu não sei Eu não entendo Isso aí Se é que não quer Que se afaste De nós Agora Querer fazer O que não deve É perca De vida Uma pessoa Não pode Ter Deus Pessoa Não pode De maneira Alguma Como é que uma pessoa Vai ter Ter Deus No seu coração Rezando Todo dia Todo dia E se faz Tanta coisa ruim Essa pessoa Não pode ser Perdoada Não por ruim Por Deus O perdão É que vai dar É Deus Se essa pessoa Não se humilhar Se converter Se essas pessoas Não digo um Nem dois Nem três Só Deus é que sabe Não terá graça Não terá graça Não E agora Aqui diz ele Hoje meu filho Começa a contagem Regressiva Para pôr tudo No seu lugar Conforme eu criei Que não havia O intruso Ele já foi O meu melhor anjo Hoje É um revolucionário E quem é Revolucionário É o que se acham Que ele É o verdadeiro Que ele Ficou no lugar De João Paulo II Estão enganados Gente Estão enganados Mas lá em Porto Alegre Lá nas conversões De lá A moça Que é católica Mas é Também É Conservadora De um lado Não como nós É Mas ele parece ser Mas ele parece Mas não é É isso aí Que vem enganando As pessoas Dizê-la que foi O melhor anjo Que Jesus teve Lúcifer E hoje É um verdadeiro Demônio Na presença Principalmente Das pessoas Como vocês Aqui Ou que estão lá Fora me vendo Mais uma vez Ontem também Uma senhora De outro país Estava confiando Num padre lá Mas ela viu Que não é Como ele Diz Aqui nós Tinha visto Primeiro É assim Por diante Que está acontecendo Ele sabe Que o nosso Plano O meu plano Aqui É um plano Dado por Deus Porque se não Fosse dado por Deus Como é que eu ia Gente Como é que eu ia Escrever Não tem Cabimento Isso aí O que eles Estão vendo É um livro Sério E bate A inveja E o ciúme Por não ter capacidade De escrever É isso aí Que está acontecendo Mas Eu estou aguentando Tudo que posso Você vê que Se eu for pesar Eu perdi mais de 20 quilos Eu estava com 83 82 Agora acho que não tem Nem 60 Sofrendo Calado Se fosse Qualquer um Outro já tinha entrado No hospital Em tratamento Eu espero Que ao momento Por outro Deus vai dar Para mim A força Porque vontade De fazer As coisas Eu tenho Mas Só Deus É que sabe O que eu estou Sofrendo Tudo isso É por inveja Das pessoas Ciúme Do meu trabalho Que eu faço Em nome Da Santíssima Trindade Vocês aqui Que estão lá fora Com a permissão De Deus Eu vos abençoe A todos Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Bom dia E para mim Tchau Amém Aguantos